Música 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 Continua aqui, André, seu nome? Olá, Gustavo Gustavo Gustavo, eu queria Você não Não, é só O que está acontecendo? Não sei Não sei Tô com vontade de pensar Eu não tô Vai, vai, vai Tudo bem, pode continuar Não sei, seu nome mesmo, qual que é? Mirelle Música 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 3, 2, 1, olhos abertos Gabriel Mas... O que aconteceu aqui? Você tá atrapalhando o show? Não, não Só que me deu vontade de dançar Não sei meus pés O que foi? Nada não A gente tava falando com o público E você começou a dançar Atrapalhou um pouco Hã? Música Você veio com quem aqui? É, com minha família Sua família? Tá onde sua família? É, tem dois aqui e um ali Tem dois aqui e um ali, tá Você quer ficar aqui? Então, não atrapalha mais o show, tá? É, só pra não... E aí, o que aconteceu? Não sei É porque a gente tá fazendo show, aí atrapalha um pouco É, mas... Não consegui segurar, hein Não tem problema Fica... Qual que é o seu nome mesmo? Gustavo Gustavo, fica à vontade É que isso atrapalha um pouco o show É que geralmente, gente A gente tá fazendo show E as pessoas sem ter vontade de dançar Começa a dançar Começa a dançar e você atrapalha um pouco o show Isso atrapalha 3, 2, 1, olhos abertos 3, 2, 1, olhos abertos Gabriel? Eu sei que é Gabriel, mas... De novo? Ahn... Hã? Eu falei pra você que a gente tava fazendo show e você começou a dançar Atrapalhou de novo Eu fiz algo? Fez Gabriel, então o pessoal aqui, né? Quem é o pessoal que veio com você? Veio aqui? Então tá bom Então vamos colocar você de castigo aqui Não pode mais atrapalhar o show, vem cá Senta aqui Direitos iguais, né? Não atrapalha mais o show Direitos iguais, vamos por aqui porque senão atrapalha A gente tá atrapalhando A gente começa a falar e vocês começam a dançar Atrapalha um pouco, mas tudo bem A gente quando começa a fazer o show de hipnose A gente começa a... 3, 2, 1, olhos abertos 3, 2, 1, olhos abertos Oi? Tudo bem? Tudo bem? Vê se tá tudo bem com ele também Tudo bom Senta ali ó, mas ó Não é mais pra dançar com essa música, hein? É culpa de... Por que que tá acontecendo que você tá dançando? Não sei Vocês são parênteses, né? Você não acha que ele tá atrapalhando o show? Muito! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1... Turma!